Olá, meu nome é Paulo, eu sou aqui do Centrão Autopeças, uma empresa que está no mercado há 23 anos e trabalho com toda a linha de peças para veículos nacionais importados, utilitários e veículos de passeio. Venha até o Centrão Autopeças, caso o senhor está precisando de alguma peça para o seu veículo. Nossa equipe aqui do Centrão Autopeças está esperando por você.